Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Espero que esteja tudo ótimo, tudo azul. Você adquiriu o nosso molde de base, maravilha! Agora vamos fazer bastante din-din com ele? Sim, aí é bom, né? Bom, eu vou fazer três demonstrações básicas para como você pode começar a trabalhar com o seu molde de base. Aí, logicamente, que no YouTube eu vou ter vários vídeos também e lá você vai poder acompanhar também, tá? E qualquer dúvida também você pode me chamar no WhatsApp que eu vou e tiro algumas dúvidas, ok? Bom, então vamos fazer uma demonstraçãozinha rapidinha aqui, eu vou falar um pouquinho sobre ele. Então, chegou aí o seu molde de base, ele é a parte do corpo, né? Que a parte vem, a parte das costas, a parte da frente. Essa parte aqui com essa linha é a parte onde você pode pôr botão ou velcro. Tem dos dois lados, que tanto faz você fazer, na hora da roupinha que você for fazer, você pode fazer aberto nas costas ou aberto na frente. Aí, né? Dá pra você fazer camisa, enfim. Então, ele é cru, tá? Bom, então eu risquei algum aqui. Peguei um pequeno, tá cabendo no nosso molde, tá? Então, vamos lá. Primeiro a gente vai fazer o tradicional. Então, sabe quando aquela pessoa quer aquela capinha tradicional, que fecha na barriga, fecha no pescocinho? Bem basicão. Tô começando agora, Ana. Vamos começar no arroz com feijão. Então, bora lá. Você riscou o seu molde. Então, você vai lá, coloca no seu papel de molde, no papel craft, num jornal ou numa... Onde você for riscar, né? Geralmente, no papel craft fica melhor. Bom, risquei. Você marca tudo. Marca a linha aqui, marca a linha da cintura, tá? Aí, você vai decidir se você for por fechar na frente, você coloca a parte da frente. Se você não for, você pode até já descartar. Bom, risquei ele aqui e agora vamos lá. O bom também é você ter régua de curva, esquadro. Esses daí são bem importantes, tá? Que daí o seu molde vai ficar melhor ainda. Bom, risquei ele aqui. Primeira coisa, eu vou começar pela parte do pescoço. Então, você vai medir quanto que você tem aqui. Digamos que aqui tem cinco centímetros. Cinco centímetros? Ok. Você vai vir com a sua régua e vai acrescentar cinco centímetros aqui. Tá? E você vai acrescentar o tanto do botão. Né? Do botão ou do velcro. Lembrando que uma dica, o velcro sempre você coloque a mais. Por exemplo, o velcro aqui, ele seria só essa parte aqui. Coloque a mais, coloque um tanto a mais aqui. Por exemplo, assim, ó. Porque assim a pessoa tem como regular. Bom, aqui ele tá bem altinho. Eu quero fazer ele um pouco mais baixo. Aí, você vem com a sua régua, marca o tanto que você quer abaixar. Um centímetro, dois. E aí, você vem com a sua régua, assim, ó. E você já dá aquela arredondadinha. E aqui, você sempre termina um pouquinho reto. Pra ele não ficar depois levantadinho. Bom, beleza. A parte aqui do decote, mas ele ficou mais. Não tem importância. Porque como você já colocou um velcro aqui a mais. Então, não vai ter problema dele ter abaixado um pouco, tá? Só se você abaixar demais. Aí, você diminui aqui. Bom, então, essa parte aqui é a parte minha do ombrinho. Do buraco da cava, né? Do bracinho. Então, ele tá bem próximo da linha da cintura. Você quer que ele fique assim? Ah, tá bom. Só que eu quero ele mais encurvadinho. Mais emboladinho. Então, daí, você pode vir aqui. Com a sua réguinha também. E colocar ele mais encurvadinho aqui, assim. Eu quero mais pra dentro aqui. Então, você vai sair com ele aqui, assim, ó. E encurvou mais ele aqui. Então, ele ficou mais encurvadinho aqui. E aqui, você pode seguir com a régua, assim, ó. E deixar ele meio arredondadinho também, que ele vai ficar bem bacaninha também, tá? Aqui, assim, ó. Tá? Então, ele ficou bem próximo da linha da cintura. Se você quiser, você pode fazer ele mais pra cima, assim, ó. Essa parte aqui não é desconsidera. Bom, aqui, no meu caso, eu tirei, eu deixei a parte aqui, que era do botão. Mas, a parte da frente, ela vem até aqui, assim. Então, daí, você vai acrescentar também a parte do velcro, tá? E aqui, ó, da linha da cintura pra baixo, você vai escolher o quanto que você quer abaixar. Bom, então, eu vou querer abaixar, por exemplo, dois centímetros daqui. Tá? Beleza? Então, aqui. Com a sua régua de curva, você vai pegar ela aqui. Então, aqui, ó, você sabe que é a parte da frente. Então, você vem aqui, assim, dá uma acertadinha aqui. O tanto que você quer. E vai fazer isso aqui, ó. Então, aqui, ó, eu já tenho aquela parte, assim. Aí, você vai virar a sua régua aqui, assim, ó. E você vai acertando, tá? Tá? Ó. E aí, você... Aqui, ó. Porque ele é mais cavadinho aqui, porque ele não é uma camiseta. Então, ele vai ficar assim, ó. Então, você sabe que aqui... Assim. Aqui, eu vou colocar o meu velcro. E eu vou desconsiderar essa parte do botão, porque eu não vou pôr botão. Ó. E aqui, ficou a sua roupinha. Então, aqui é a parte do pescoço. Aqui é a parte onde é da... Que você vai pôr na barriguinha, né? Nele. E aqui é o corpo. Bom, digamos que você... Esse aqui é o basicão. Mas, digamos que você vai querer fazer uma coisa mais fashion, né? Ah, não. Só assim, simples? Não. Vamos incrementar o bichinho aqui. Então, o que você vai fazer? Você pode pegar... Daí, a altura que você decide. Tá? Aí, vamos supor, você vai medir ele aqui, assim. Então, você faz um risco aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Debaixo, você vai colocar um tecidinho estampadinho. E aí, você quer fazer tipo uma jardineira. Aí, o que que você faz? Aí, você vem aqui, assim, ó. Né? Você vem primeiro, você faz na mão, depois você acerta na sua régua. Você vem aqui, você sobe ele aqui, assim, ó. Ô, beleza. Vou subir aqui. Então, você já vem aqui. E faz isso aqui, gente. E aí, você fecha ele aqui, ó. Aí, esse tecido, você pode cortar ele inteiro, assim, sabe? Aí, você cortou ele aqui. Ai, que chique que já ficou. E aqui, você põe a alça da sua jardineira. Tipo uma jardineirinha. Tá? E aí, ó. Como ele ficou? Ele ficou assim. E se você quiser deixar ele mais ainda chiquetoso, você pode vir aqui, assim, ó. E fazer aquela golinha, assim, ó. Então, ele vai ficar com a golinha aqui. Essa alcinha, obviamente, ela vai ficar pra baixo da golinha, né? E olha como ele fica. Tá vendo, gente? Um modelinho tão básico, né? Dá pra você fazer do simples até o mais chique. Beleza? Vamos pra outra dica? Bom, agora, você vai fazer um vestidinho. Um vestidinho básico, né? Vou começar com aquele vestidinho básico, tipo o asa delta, ou o tradicional, ou o famoso vestido. Vamos começar a moda pet, né? É o básico do básico, que é o tradicional. É igual na música sertaneja. Vai cantar a música sertaneja? Menino da porteira, né? Vocês verem que a marca vai cantar? Tem que cantar o amor. Então, é o tradicionalzão mesmo. Então, vamos lá. Você riscou o seu molde aqui no seu papel, beleza? Então, o que você vai fazer? Novamente, você vai fazer a parte que você vai subir do pescocinho, tá? Então, você vai acrescentar aqui e vai acrescentar pra cá. Acrescentei e coloquei a parte do velcro, tá? Bom, então, coloquei aqui, tá? Beleza? Tá aqui. Então, essa parte já tô pronto. Aqui, você vai abaixar também, porque você vai fazer Ah, não, eu quero abaixar pelo menos um centímetro e meio. Deixar ele mais baixinho. Aí, você pode deixar um centímetro aqui, ou meio centímetro aqui, retinho, e terminar com a sua regla de curva. Aqui, ó. Aí, você faz essa curvinha aqui. Aí, você já sobe aqui, tá? Bom, então, a parte do decote, eu já tenho ele pronto aqui. Beleza? Aí, aqui, é a parte da cava do bracinho da cachorrinha. Aí, se você não, não precisa deixar ele tão curvado, tão grande aqui, porque a cachorrinha, ela é mais magrinha, então, ela é mais curtinha. Então, eu quero fazer menorzinho. Eu quero subir um pouquinho. Você pode, tá? A modelagem, você brinca com ela. Então, eu vou subir um centímetro aqui, tá? Então, você já marca o seu um centímetro que você subiu. E aqui, eu quero deixar ele mais cavadinho. Não quero deixar ele tão grande assim. Então, você vai aqui, você acha a metade dele aqui. Marca. E aí, você fala assim, bom, eu quero deixar ele aqui na frente com seis centímetros. Que é o suficiente. Eu vou criar aqui. Eu quero, não sei. Bom, beleza. Então, daí, o que que você vem? Você vem com a sua régua de curva. Coloca ela aqui assim. E aqui assim. Ó. Você já deixou ele mais curtinho aqui. Tá? E aqui, você termina, porque você vai fazer a parte do fechamento. Então, essa parte da frente, você já tem a noção de quanto você vai precisar. E aí, você vai acrescentar a parte do velcro ou do botão. Fica a seu gosto. Bom, aqui é a linha da cintura. Então, essa cinturinha aqui, você vai deixar aqui? Sim, eu vou deixar ele aqui mesmo. Beleza? Então, você pega e termina o seu vestidinho aqui. Tá? Então, aqui, já tá o seu vestidinho pronto. Acrescentou o tanto do velcro e coloca. Bom, meu velcro tá aqui. A sainha. Você vai fazer sainha de babado ou a sainha justa? Ah, eu quero uma saia bem babada na bola. Porque eu gosto de um babado. Pensa no babado, é comigo mesmo. Aí, você pega e você vai acrescentar o tanto que você quiser. É, cinco centímetros, é, oito centímetros, dez centímetros dobrado. Então, na verdade, se você acrescentou cinco centímetros dobrado, você acrescentou dez, né? Bom, aí, você pode acrescentar pra cá, que não tem problema nenhum, porque você tá criando o seu molde. Bom, então, eu acrescentei a mais, né? Digamos que esteja aqui, né? Então, eu acrescentei. Tá, passei e tal, beleza? Só que, eu queria, assim, que ela ficasse, tipo, meio que gotezinho. Bom, então, daí, o que que você vai fazer? Você tem essa parte aqui, que é o tanto da saia. Sim, então, esse tanto é o tanto que você vai precisar pra saia, tá? Dez centímetros. Só que eu quero deixar ela mais gotezinha. Eu queria deixar ela mais gotezinha, mais bonitinha e tal. Então, eu vou abaixar aqui dois centímetros e vou acrescentar aqui dois centímetros. Tá? Aí, digamos que aqui tá sobrando, tá? Aí, você vem aqui, né? E você vai fazer essa curva aqui. Tem até régua de curva de saia aí nos vídeos, eu vou mostrando pra você. Ela, Paula, mas ficou comprido. Sim. Aí, você vai vir daqui, ó, e você vai fazer isso aqui, ó. Você vai abaixar aqui, ó. Logicamente, que essa régua está um pouco curta, né? Mas, vamos lá. Assim, ó. Você vai fazer isso aqui, gente, ó. E aqui, você vai terminar no reto, né? Assim. Ó. Baixar um pouquinho aqui. E ela vai fazer isso aqui, ó. Bom, vamos acertar aqui. Ó. Aí, você vai falar, mas por quê? Porque quando você pegar e colocar ela reta, né? Porque ela vai vir daqui, né? Que saia, sai sempre da linha daqui, né? Então, você só põe nas costas. Você não põe saia na frente. Se for aquela saia que termina pouco. Então, esse tanto vai passar pra cá. E quando você fizer ela embabadada, né? Ou preguinha, ou franzida. Essa parte, ela vai ficar enrugadinha. Então, aí, ela vai ficar mais godezinha, tá? Então, quanto mais você abaixar aqui, né? Que ela vai ficando mais, assim, embaixadinha. Mas, ela vai ficando godezinha. E por isso que você acrescentou a mais aqui embaixo. Porque se você tirar esse tanto, aí, obviamente, que ela vai ficar mais curtinha ainda. Aí, não vai servir na cachorrinha. Caso você for colocar bordada inglês, né? Ou renda, tal. Aí, sim, você pode deixar mais curta. Não tem problema, né? Porque daí, até tem que ser mais curto. E aí, você vai acrescentar o tanto do leser que você vai colocar. Então, se o leser já tem uns quatro centímetros, dois centímetros. Então, obviamente, que se você tirar, vai ficar o tamanho certo que é pra ficar. Tá belezinha? E se você quiser fazer duas sainhas, você acompanha esse tanto aqui. E faz uma outra menor. Tá? Lembrando que ela tem que terminar aqui e ficar aqui, assim. E aí, ela vai ficar godezinha. E se você quer fazer uma sainha normal, você não faz essa parte. Você usa somente esse. Né? Sempre acrescentando a mais. E faz, né? Terminando aqui, assim. E aí, vai ser o tradicional. E esse modelo aqui, ela vai ficar até mais bonita e mais chiquetosa. Tá? E lembrando também que se você quer pôr uma golinha aqui na frente, você também pode. Você pode pôr aquela golinha arredondadinha, assim. Tá? Ou você também pode pôr, tipo, uma bandaninha. Né? Você pode vir daqui, você faz ela mais compridinha aqui. Faz ela aqui, assim, ó. Terminando aqui. Né? Pode até fazer um... Um... Deixar um tecido mais grossinho aqui. E aí, ela vai ficar uma bandana aqui na frente. Também vai ficar bem bacana. E a bandana se deixar ela soltinha. Tá? Então, esse foi mais uma dica de ir com seu molde de base. Olha, gente. Tá? Bem simples, né? Mais uma dica pra dar uma aclementada aí. A sua cliente, como todo mundo, quando pediu o vestido que a gente já fez, o vestido todo chiquetoso. Aí, a cliente fala, mas eu tenho também um filhinho de quatro patas. Eu tenho uma filhinha de quatro patas e um filhinho de quatro patas. Aí, os dois vão numa festa e eu queria um smoke. Bom, aí você fala, o smoke tradicional, aquele que, né? Nós estamos começando agora, não vamos fazer nada muito complicado pra nossa vida. Belezinha? Então, o smoke, ele é praticamente quase que igual ao tradicional. E que muitas pessoas acham que é muito difícil. Não é. É fácil. Você vai acrescentar novamente aqui. Portanto, da frente. E mais a parte do velcro. E aqui eu vou colocar o meu velcro. Beleza? Até aí, tranquilão? Vou abaixar também um pouco aqui. Vou abaixar uns dois centímetros, que eu quero ele bem baixinho. Ou um centímetro e meio, dependendo do tamanho. Tudo isso também depende do tamanho. Depende da roupinha que você quer fazer e o que você vai fazer. Então, aqui, você sempre deixa um centímetro, meio centímetro reto. E aí, você vem com a sua régua de curva e termina ele bem arredondadinho aqui, tá? Pra ele não ficar aquele negócio quadrado. Assim. Né? Assim. Bom, beleza, né? Aqui já tá praticamente pronto. Tá? Aqui, você fala assim, não, eu vou deixar esse tanto aqui mesmo. E aqui eu vou entrar só um pouquinho. Só tipo meio centímetro. Só pra não ficar muito, porque vai ter o trabalho aqui na frente. Bom, aí você vem com a sua régua de curva. Você fala, não, eu vou terminar ele aqui mesmo, tal. Belezinha. Aí, você vem aqui, pega e quebra ele aqui, assim. Tá? E termina ele aqui, assim. Já acrescenta a parte do velcro aqui. Beleza. Aí, tem aquele detalhezinho básico. Você quer que ele seja aquele smoke que é mais curtinho, ou você quer ele até na altura da cauda. Bom, eu vou querer nem tão longo, nem tão curto. Eu vou subir pelo menos uns dois centímetros, ou três centímetros da parte de baixo. Bom, beleza. Então, você vai querer que ele termine aqui, assim. Então, aí a gente vem aqui, né? E a gente vai achar a metade daqui. Então, você marcou a metade dele aqui, põe meio pra cá, meio pra cá, pra ele não ficar muito pontudinho, daí na hora de você costurar. E aí, você vai decidir, aqui é a linha da cintura, você vai fazer o tanto que você quer aquela aberturinha do lado, né? Então, vamos supor, ah, baixei uns quatro centímetros. Aí, você vem aqui, você já vai marcar aqui, ó. Tá? Que é a parte ali da onde você vai fazer ele ficar bicudinho. E aí, aqui, você vem... Ah, aqui. Da linha da cintura, você vai baixar quanto? Ah, eu, como eu tenho dois centímetros pra cima, eu vou baixar dois centímetros pra baixo. Ó, beleza. Você vai com a sua régua, marca dois centímetros, ou um centímetro e meio. E aí, você vem com a sua régua aqui, ó. E dá essa pequenina arredondada aqui, ó. E aqui, assim, ó. Ó, ele já, praticamente, já formou o seu smoker, né? Assim. Bom, aí, ele tem, o smoker, ele já tem aquela parte, assim, né? Da, ó, que imita a agulhinha. Aí, você fala assim, bom, aquela parte, eu quero ter mais ou menos a altura da cintura, pra ficar bem bacana. Então, você vem com... Você vem, pode vir na mão, e depois você vem com a régua acertando. Bom, então, eu vou descer aquela parte aqui, assim, né? Aí, você vai, mede mais ou menos, vê... Bom, ele vem aqui, assim, né? E aqui, assim. Aí, você fala, bom, ficou meio estranho. Deixa eu vir mais, deixa eu vir mais pra cá, assim, né? Deixa eu virar aqui pra mim, senão ela não vai enxergar nada aqui. Vamos acertar o trem aqui. Deixa eu apagar um pouco aqui. Agora, assim, gente, eu virei o negócio pra mim, deu pra entender. Porque, às vezes, de ponta cabeça fica meio difícil, né? O tic-tac aqui não funciona muito bem. Bom, então, daí você vem, você desce ele aqui, assim, um pouquinho. Você dá, assim, aquela arredondadinha básica aqui. Aí, você vem de novo aqui, assim. E desce aqui, ó. Aqui, você pode fazer na mão, por cada tamanho, né? E depois, você vai e faz. Bom, então, essa aqui é uma das partes do smoke. E depois, é só você pegar e, mais ou menos, aqui, assim, ó. Você pode vir aqui e fazer aquela outra parte, que é a parte branca, né? Que você coloca. Então, daí, aqui, ó. Porque, daí, na hora que você for passar no seu papel, né? Num outro papel, pra você ter os moldes já cortadinhos certinho. Aí, você põe a carretilha, um carbono, né? E risca. Ou você pode riscar com a caneta e já passa no outro. E aí, você vai cortando. Então, daí, você marca também o tamanho, tudo certinho. E aqui, você sabe que você vai pôr o botão pra ficar mais bonitinho. Então, o seu smoke, ele prontinho, ele fica assim, ó. Aqui, aqui, assim. Aqui. Aqui, né? Ah, lembrando também que você pode arredondar também na ponta, tá, gente? É que tem pessoas que preferem o quadradinho, que é mais fácil pra costurar. Mas, aí, fica do gosto, ó. Aí, logicamente, você passa a régua, faz tudo certinho, com as medidas certinho, bonitinho. Marca os tamanhos e marca tudo, né? Marca o que é, o tamanho, marca onde é dobra, quantas vezes, tal. E aí, ficou pronto o seu smoke. Tá? Bem simples, né? Hum, que maravilha! Aqui, você pode fazer de filtro, pode fazer de tecido também, tá? Aí, fica do seu gosto, tá? Bora pra mais um. E agora, mais um modelo que é aquele modelo que, vou falar, amiga, você vai comprar, o amigo, né? Você vai vender muito, porque quando chega no verão, cai um pouco a quantidade de roupa que poucos compram, compram mais por estética, que são os cachorros pequenininhos. Mas, uma coisa que todo mundo compra, o que é? Bandana! Todo mundo compra uma bandana. Quem não compra uma bandana pra pôr no seu cachorrinho? Todo mundo. Tem passeio canino? Bandana! Vai no aniversário? Põe bandana! O pet shop lavou, deu banho no cachorrinho? O que que ele precisa? Bandana! Então, bora lá fazer uma bandana agora! Bom, então, vamos lá pra bandana, você riscou o seu molde, né? Risquei lá o meu molde, no caso, né? Você não precisa riscar a parte da frente, porque você não vai usar a parte da frente. Você só vai precisar que ele esteja próximo de você, pra você saber quanto que ele tem de cava na frente. Bom, mas eu quero fazer uma bandana simples, aquela que você põe a tirinha na bandana. Então, ela é bem basicona mesmo. Aquelas que se bobear, você só passa um overlock e lá foi. Então, né? Porque eu quero vender de pacotes, então, é pra pet shop, não precisa muita coisa. Tá bom. Então, você tem a sua parte aqui, que é da frente, e a altura da cintura. Então, é o que você vai precisar. Essa parte é a altura da cintura, a parte aqui do botão, você não vai precisar. Bom, beleza. Você vem com a sua régua, você vai falar assim, bom, eu quero, da linha da cintura, eu vou pôr uns dois ou três centímetros pra cima. Tá ok. Aqui é a minha, a curva, tá? Então, na verdade, eu vou dar uma abaixadinha aqui, vou deixar ela um pouquinho mais arredondadinha aqui. Então, você vem aqui assim, ó. E dar aquela arredondadinha abaixo, tá? Aqui. Bom, dei mais uma arredondadinha, então, eu vou abaixar mais um pouquinho aqui, porque daí eu abaixei ali em cima, eu abaixo aqui também. Bom. Então, a minha bandana, ela vai sair do ombrinho aqui, né? Daqui, que eu já tenho uma medida, e vou sair aqui pra baixo. Então, você pode fazer aquela bandana reta, tá? Ou você pode fazer aquela bandana mais bonitinha, encurvadinha. Ah, vamos fazer encurvadinha, né? Já que tanto faz, né? Então, vamos lá. Aí, você faz aquela bandana encurvadinha. E aí, você já tem uma noção. Bom, eu vou ter que dar um lacinho, então, eu vou ter que pôr esse tanto de fita, e mais esse tanto de fita. Então, digamos que aqui tem cinco, então, você vai precisar dez, né? E aqui, você vai colocar, então, você vai somar aqui, por exemplo, aqui tem vinte, né? Aqui tem dez, ou vinte, porque tá dobrado. Vinte, e mais dez. Então, já foi trinta, só que eu preciso dar o lacinho, né? Então, quanto que eu acrescento? Bom, se é trinta, então, eu corto uma fitinha com cinquenta centímetros, vai dar pra dar o lacinho tranquilo. Beleza, então, essa daqui é a bandana basicona. Só aqui, daí, você vai querer fazer umas bandanas um pouco mais bonitinhas, mais chiquitosa, mais trabalhada, tal. Então, nós vamos reciclar até a mesma folha. Bom, então, eu quero fazer aquela bandana de cós, né? Bom, então, o que que eu vou fazer? Eu vou acrescentar a parte da minha frente aqui, né? Você pode deixar uma larguinha aqui, e mais a parte do botão, ou do velcro. Bom, beleza. Bom, e agora, o que que eu vou fazer? Essa parte aqui, eu vou querer assim, larguinha? Ah, eu quero um pouquinho mais fina, não precisa ser tão largo. Então, eu vou tirar mais ou menos um centímetro. Então, você vem aqui e tira um centímetro. Bom, beleza. E aí, o que que você vai fazer? Você vai fazer a parte do cós aqui. Então, aí, você vem aqui, essa parte aqui, você vai terminar aqui em cima. Só vai dar uma arredondadinha a mais. Ó, beleza. Aqui assim, arredondei um pouquinho. E vou acompanhar esse outro aqui. E aí, você vai... Quanto você tem aqui? Eu tenho dois centímetros. Vou terminar aqui com dois centímetros. Aí, você vem aqui com a sua régua de curva. E... Então, aqui... Pode fazer mais faca também, tá, gente? Aqui, você já tem o quê? Eu já tenho a minha... Ah, o cós aqui, né? O... Onde vai o tecido. Bom, você sabe que aqui, até aqui, vai a linha da cintura. Então, que tamanho que você vai querer a sua bandana? Até a linha da cintura, mais ou menos? Porque daí, às vezes, o cachorrinho põe na frente a bandana. Bom, eu vou subir daqui, da linha da cintura. Eu vou subir uns dois centímetros, mais ou menos, tá? Bom, então, eu subi. Aí, aqui, eu tenho uma noção da onde eu quero que saia, mais ou menos, a bandana. Então, daqui, ó, do ombrinho, que eu sei que tá o ombrinho. Vou baixar um ou dois centímetros. Vou vir com a régua. E aqui, vai sair a minha bandana, tá? Então, essa é a bandana que tem aquele cós, tá? Então, ai, eu fiz assim, mas eu quero pôr assim, tipo, como se fosse um colarinho. Eu quero pôr mais um detalhezinho aqui, sabe? Tipo, uma golinha. E depois fica, tipo, um smoke. Ou, né? Uma coisa mais bonitinha, tal, né? Então, digamos assim, que você queira pôr uma... Tipo, uma... Tipo, aquele outro que a gente fez, né? Que era, tipo, um smoke, daí você desce ele aqui assim, né? Deixa eu lembrar o desenho aqui também. Ó, tipo assim, ó. Então, você vem aqui, aí você abaixa aqui assim, ó. Né? Então, você põe, tipo, um smoke. Aquela bandana smoke, né? Que eles falam. Assim, ó. Né? Aqui. Olha que chiquitoso que fica. Olha, gente. De uma bandana simples, olha a quantidade de bandana que você pode fazer. Ó. Deixa eu apagar esse risicão aqui. Tá? Ó. Ó. Olha que bacana. Então, você pode fazer uma bandana simples, sair daqui, virei aqui, saiu simples. Posso fazer uma bandana com aquele cos, né? Com aquele... Com a parte do colarinho. Beleza? Ficou chiquitoso também. Ou, também, eu posso fazer aquela bandana que é tipo um colarinho. Então, daí eu faço o desenho do colarinho aqui. E aí, o que que acontece? Ele vai ficar chiquitoso. Tá vendo, gente? Tudo isso com o molde de base, gente. Ó. Precisa nem muita, muita coisa, né? Tá vendo? Quantidade de molde que você fez, apenas pagando 30 reais com sete tamanho. Beleza, gente? Então, essa foi a dica, né? Essa foi algumas ilustrações de o que você pode fazer aí com o seu molde de base. E aí, você solta a sua imaginação. Tá ok? Então, é isso, galera. E se você quiser mais complementar o seu molde, mais roupinha, aí tem também o molde da calça também. Que vai dar pra você fazer depois macacão, gelineira, enfim. Inúmeras coisas. E qualquer dúvida, você pode me chamar no WhatsApp ou acompanhar os meus vídeos na internet, no YouTube. Que é a Ana, sonho de artesanato, Ana. Tá bom? Beijo. Tchau.